O XTR apresenta uma visão ampla dos municípios brasileiros organizados por meios de ricos conteúdos distribuídos em seis grandes áreas. Informações Gerais, Meio Ambiente, Infraestrutura, Sociedade e Economia. O menu simples e direto dá acesso aos dados dos municípios de todo o Brasil, organizados por estados, e permite comparação direta dos indicadores. As colunas mostram indicadores dos 5.570 municípios brasileiros, como IDH, População e diversos outros. Para encontrar um município como Feira de Santana no estado da Bahia, por exemplo, basta escrever seu nome ou parte dele sem comandos, simples assim. Um clique no título da coluna classifica os dados pelo indicador e mostra a posição relativa do município. Considerando o IDH, Feira de Santana ocupa o lugar 2.227 no conjunto dos municípios brasileiros. Em termos de população, vejo que Feira ocupa a posição 34ª. Um clique na sigla de um estado e vemos apenas seus municípios. A Bahia, por exemplo, de Abaira-Chique-Chique, possui 417 municípios. Voltando à Feira de Santana, com IDH de 074, ocupa a 7ª posição no estado. Já em termos de população, com seus 556 mil habitantes, ocupa a 2ª posição. Um duplo clique no município abre rico conjunto de dados organizados por área, governo, meio ambiente, infraestrutura, sociedade e economia. Estatísticas e informações relevantes de cada município, vindas de agências reguladoras, IBGE, portal da transparência, entre outros, permitem um estudo do ambiente competitivo onde as organizações interagem. Agende uma demonstração para conhecer mais detalhes sobre este rico manancial de informações. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti